Nintendo Ban E finalmente vazou o Haruli Warriors Age of Calamity Não vou mostrar aqui o jogo Porque eu estou tendo muito problema de strike Então vamos deixar quieto Embora seja da Nintendo, eles só vão sumir com o vídeo Mas não vamos mostrar muito Para a gente conseguir manter o vídeo um pouquinho mais no ar Então estou usando aqui um EXOS na versão 305 No Memonand E num console na versão 10 2.0 da Nintendo Esse aqui é um console soldado Quest score É um console novo aqui do canal Já vou fazer um vídeo mostrando para vocês A nova aquisição do canal Já digo que é uma edição de colecionador E aquele recadinho Como prometido, quem fez qualquer serviço comigo Comprou videogame, um cartão É só me pedir o link desse jogo Já está na nuvem gratuita do canal Beleza? Então só dando o aviso Que o jogo vazou Você acha na internet muito fácil Hoje vai estar meio tumultuado Tudo corte cedida Mas tem, é tranquilinho Pode baixar, está funcionando perfeito E quem fez comigo é só me pedir o link Deixa eu passar mais um pouquinho Daí eu começo a mostrar os jogos de novo Daqui a pouco eu começo a ter um pouquinho de tempo E começo a mostrar os jogos de novo É só deixar esses strikes aí vencerem Que daí já fica tudo mais de boa Beleza? Então vídeo rápido Só para mostrar como prometido Avisando que o Harluri Harus saiu E quem fez comigo é só me pedir o link Já está prontinho na descrição E por favor, só escreve no Whats Quero o jogo de hoje Põe o Harluri novo Não me manda áudio Não precisa nem dar obrigado Porque é tanta gente pedindo Mas tanta gente pedindo Que se cada um mandar alguma coisinha a mais Ou um áudio Eu estou ferrado Lógico, quer me perguntar alguma outra coisa Pode perguntar Mas quer só pedir o jogo Só pede pronto Eu já deixo ele pronto Já te passo Porque brincandinho aí Foram mais de 4 mil consoles Desbloqueados por software E mais de mil já Desbloqueados por hardware X-Core e X-Lite Com peças minhas E com peças que a pessoa me enviou Só para fazer o serviço Então é mais de 5 mil pessoas E se metade disso me pedir Me mandar um áudio de 30 segundos Só fazer a soma aí Para você ver Que eu vou ficar o dia inteiro respondendo Beleza então Joguinho vazou Achei que não ia sair tão cedo Ficou top demais Joguei um pouquinho E adorei Então quem fez comigo aí Só me pedir o link Já está prontinho É só você me mandar Aquele whats padrão Beleza Um abração a todos E até o próximo vídeo